Apesar da morte, no útero tem vida O pai dá o suporte pra mãe estar nutrida Apesar da morte, barriga vai crescer O tração e com sorte, o sexo vão saber Apesar da morte, a mãe se sente mal A bolsa explode, o pai leva para o hospital Apesar da morte, obstetra já chegou O doutor faz o corte, bebê nasceu Assim bebê chorou Tudo que eu quero É viver meu eros Então me afasto De tanto danados Apesar da morte, no útero tem vida O pai dá o suporte pra mãe estar nutrida Apesar da morte, barriga vai crescer O tração e com sorte, o sexo vão saber Apesar da morte, a mãe se sente mal A bolsa explode, o pai leva para o hospital Apesar da morte, obstetra já chegou O doutor faz o corte, bebê nasceu Assim bebê chorou Tudo que eu quero É viver meu eros Então me afasto De tanto danados Pequeno ser na sua vida Certamente haverá desgraça Enquanto toda alegria Fatalmente o mundo te castra Causando espanto Causando pranto Cedo ou tarde você vai chorar Pequeno ser Ao crescer Sua vida ficará sem graça Mas às vezes você se anima Com o tempo Tudo passa Tudo em que a morte vai levar Tudo em que a morte vai levar 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 A morte vai levar